Os internautas que estão aí do outro lado e aqui trazendo com a indicação da população que esse é o meu, o nosso dever, né? É lutar pelo nosso povo e diante de um projeto que saiu agora o trabalho na região de João de Elisiari um projeto antigo que está dando seguimento na questão da energia e aí está tendo uma certa dificuldade que na verdade fica aquele jogo de empurro e empurro e que as pessoas vêm para quem? Para Leandro de Medigal, um vereador próximo que eles depositaram a confiança e diante disso, muitas vezes eu fico indeciso sem saber realmente o que está acontecendo até porque eu não tive tempo de averiguar profundamente a questão do que não está resolvendo a situação A situação é essa que fica a empresa questionando uma questão de ponte de madeira que eles têm uma determinada regra na empresa que não pode transitar em cima da ponte de madeira Portanto, eu gostaria de pedir aos secretários que acompanhe, que dê satisfação ao povo que vai lá, que me ajude a esclarecer melhor que eu serei muito grato e o povo ficará muito feliz Toda a questão sobre o carro da saúde de Biporanga que dois meses se passaram e diante disso as pessoas não deixam de adoecer não deixam de precisar Diante disso, eu, teu neto, que é de Biporanga que sempre está dando suporte que eu peço imediatamente para poder regularizar essa questão E diante, meu amigo, da questão que você falou até passado da lapinha, da capelinha, do cemitério pode contar comigo, vamos cobrar junto e com a fé em Deus, nessa gestão prometo ao povo que irá executar esse trabalho Então, fica aí, meu esclarecimento É obrigado, eu preciso dizer isso aqui ao povo para quem está lá do outro lado nos assistindo vendo a opinião de cada um Então, fica meu obrigado enquanto com o executivo e todos os secretariados para poder nos ajudar e ajudar o povo Muito obrigado